Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Bet. Bet. Está tudo bem, tá bom? Solta isso, larga isso já. Eu sou o Dr. Steven Edwards. Esta é a policial Dawn Lerner. Como se sente? Onde eu estou? Hospital Memorial Grade em Atlanta. Como eu cheguei aqui? Meus homens te acharam na estrada cercada de patifes. Seu punho está fraturado e teve uma lesão que se encerrou na cabeça. A porra. O homem com quem eu estava, está aqui também? Estava sozinha. Se não te salvasse, não seria um deles, acorda. Hum. Então, o staff. Hum. Hum. Vem com essa palhaçada. Nos deve. Ela nem pediu para acessar. Vocês também. Exatamente. Tinha um pessoal fazendo uma busca a cerca de uma semana. Acharam duas caixas de biscoitos e uma fita do Mirror Higgard num poço para caminhões. E esse homem debaixo de uma ponte. Toalada cardíaca e desidratação extrema. Eu tentei fazer o que eu pude. Espera. É assim? Se um paciente não mostra sinais de melhora, é... Bom, é a Down que decide. Hardcore. Caldry. Breaking Bad, lembrei. Red Dead. Toma. Foca. Compre. Compre a nossa caneca. Aprecia. Essa música é muito Red Dead. Nossa. Tem coisa estranha aí, viu? Algo de errado não está certo. Que certo. Quantas pessoas vivem aqui? Bastante para nos manter vivos. Alguns começaram aqui, outros vieram como pacientes. Todos têm uma fusão. Não podemos enterrar? Não. Não só saímos quando precisamos. Pode não ser o melhor sistema para isso, mas trabalhamos com o que temos. Conseguimos deixar as escadas seguras, mas as janelas estão quebradas no andar térmico. Os batífis vão até o porão quando eles ouvem o valor e os corpos ainda estão quentes. Ou quentes o bastante, eles nem vão sugerir aqui. Usam tudo o que podem usar. Tem um jeito mais rápido para descer. Nossa, eles tacam lá embaixo. Nossa, está lotado lá, filho. Esse lugar não parece ser muito seguro não, hein. Isso é comida normal? Ficamos sabendo de umas armas. Eu e meu parceiro estávamos bem longe. Foi quando te vimos. Se contorcendo na estrada. Não se lembra de mim, não é? Eu estava lutando com um zumbi. E depois eu desmanhei. Um deles estava de olho nas suas coxas quando aparecemos, mas eu cheguei lá primeiro. Eu acabei com ele. Eu sou o Gorman. Eu perguntei. Quando alguém te faz um favor, é de bom tom agradecer a pessoa. Para você queira que eu anote tudo o que está pegando. Não agradeceu. Vai anotar. Oxê. Olha o Cris. Oxê. Os dois estavam no mesmo assério. Oxê. Que brisa, né? Do nada, velho. É? Uhum. Falta ser o Governador 2. Você já aprovou o Porquinho da Índia? Eu achei que não. Não chamaria de regaria. Uhum. Você cai. A Dom não precisa saber. Vai. Hum. 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 E aí? E aí? Gostam disso no Peru? Hum. É um cara frágico. Achei na rua perto do Uderheit. Que é nem lixo. É lindo. É, não tem mais lugar pra isso. A arte não tem a ver com sobrevivência. Tem a ver com transcendência. Por sermos mais que animais. Lembra o pai dela, parece. E não podemos mais fazer isso? Eu não sei. Eu canto. Eu ainda canto. Temos um novo. Achamos a carteira dele. O nome dele é Kevin Rabbit. Ele caiu do primeiro andar, tentando fugir de alguns. A arte não tem mais. Não. Ele tem uma credencial. Ele perdeu muito sangue. Os sinais vitais estão caindo. Acho que não vai sobreviver. Já temos ainda. Deixa comigo. Disse que queria salvar a pessoa. Salve ele. Nem sei a extensão dos ferimentos dele. Olha, este aqui vai morrer. Você disse que não queria desperdiçar recursos. Hoje quero que tenha... Certo. Ligue o elétrico. E outra soma aquela bateriada. Ótimo, 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 ótimo. Agora com a gente... Rostinho. Ué. Essa mulher aí vai dar problema, isso sim. Ah, porra. Ar no... Sangue no pulmão, ar no pulmão, alguma coisa assim. Caralho. Cara, ele é bom, hein? Vai sobreviver. Ele caiu de um prédio da aula. Ele vai sobreviver. Ele tem hemorragia inteira, mas preciso de uma tomografia pra ver como está. E mesmo se puder se achar onde está, não tem instrumentos pra salvar. Eu te falei, isso foi um desperdício de recursos. Oxi. Qual que é a culpa da menina, porra? Filha da puta. Tem que entender os riscos aqui. Ô, desgraçada. Eu falei, essa mulher vai dar problema. Sobrou pra ela. Ela é sempre assim? A menina tava suave, mano. Ela deixa a raiva dominar e desconta em qualquer um. Presta atenção. Qual é o problema com essa aqui? Ela gosta de tudo limpo. Ela deve adorar essa sala. Temos jeito de fazê-la apagar. Eu te espero aqui fora. Gente, é bom, então. Eita, porra. Ela deu sorte de termos achado ela. Seja lá o que estivesse pensando, não valeu a pena. Você tem duas escolhas. Nós cortamos seu braço ou você corta. Vai se ferrar. E eu vou a cadelinha de guarda ou de bem. Quando sai daqui. É a anestesia, você precisa. Vai pra mim. Ela fez a escolha dela. Corte. Corte. Não, não, não. Eu falei pra mim, desculpe. Não vamos deixar você morrer. Não vamos deixar você virar. Não vamos deixar você virar. Caralho. Eu, eu, eu não posso. Eu, 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 eu não posso. Segura ela pra mim. Esse policial é louca, mano. Suas patas. Tá, porra. Cris? Ele fica puto chamando ele de Cris. Ele fica louco. É. O ator. O ator. eu não, não soube. Gente. Muito obrigada. Achei que poderia precisar, depois dessa manhã. Eu devia ter levado o pote todo. Toma, esse vai servir. Sabe o que aconteceu com a June? Se ela ficasse, trabalhasse um pouco, depois ela não podia ir embora? Eu não vi um trabalho como esse ainda. Há quanto tempo está aqui? Cerca de um ano. O meu pai e eu estávamos bem feridos quando acharam a gente. Falaram que só poderiam salvar um. Por um bom tempo eu acreditei nisso. Queria que fosse a mesma dublagem. Agora eu entendo. Do Chris. Mais forte. Ele teria lutado. Ah, estou ligado. O Terry Crills. Ele é brabo. O Julius, brabo. Por isso, eu vou sair daqui quando chegar a hora. Eu vim procurar pelo meu tio. Tenho que voltar para minha mãe. De onde é? Fritman. Virgilia. Tínhamos muros. Sabe, eles acham que eu sou só uma grela. Acham que eu sou fraco. Mas não sabem nada de mim. Eu sou o suco de fruta. Só para que você... Eu não. Põe aí no prato. Aí ele fala, eu sou o suco de fruta. Caramba, respeita. Respeita o vulgo. Eu sou o carinha que mora logo no café da manhã. Oferta de paz. Não preciso de muita coisa. Não vou ficar mais do que você me obrigar. Essa mulher se acha só porque ela é policial e tem uma arma. Sim. Não devia ver isso como uma sentença. Eu estou te dando comida, roupa, proteção. Quantas coisas foram de graça. Eu não pedi a sua ajuda, mas precisou dela. Ela fala, não, eu saberia me virar. Vem te ver o bem que estamos fazendo. Foi difícil, mas salvamos a vida da Joana, a vida do Dravid e a sua vida. Estou mantendo todos vivos, é que isso não é pouca coisa. Precisou de muito pra chegarmos aqui, Beth. E acredito que o que tivemos antes disso não acabou. E quando enfim formos rescatados, quando esse pesadelo acabar, vamos precisar reconstruir tudo. Você acha mesmo que alguém vinha nos salvar? Ainda existem pessoas como nós, Beth. Pessoas tentando manter o mundo vivo, dar um jeito nele. Até lá, todos têm que contribuir. Que se comprometer. Se pegamos, devolvemos. É o justo. Trabalhe pra pagar o que deve e vai sair daqui bem rápido. Se é isso que você quer, sim, então tem que comer. Senão vai ficar fraca. Não vai se curar, vai precisar de mais tratamento e não vai fazer suas tarefas. Sei que não pedi por isso. E eu também. Valeu, Gu. Essa canção é bonita. Eu vou chamar o doutor Edwards. Não, por favor. Ainda não. Eu sinto muito. Ela pode controlar eles. Mas não controla porque é mais fácil. Porque ela é uma covarde. O que ele fez com você? Agora não importa. Acho que é mais fácil fazer um trato com o diabo quando não é você que vai pagar o preço. Mano, revela logo, velho. O esquema. Não importa. Claro que importa. Tem que revelar o que está acontecendo, mano. Tem que revelar o que está acontecendo, mano. Perdeu alguma coisa? Isso é seu, não é? Qual que é a brisa desse cara? Está chapando, hein? Está chapando, hein, maluco? Eu vou te devolver isso à sua dona por direito. Olha que nojento. Eu mordia. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu já amo mais. Atenção para ser minha. Ninguém é seu. Gorman. Ninguém. E você acha que vai ter a jovem de ver? Eu vou ter ela de volta. Acha que Adão vai me pedir? Ih, é uma competição para ver de quem é quem é. Você quer engrossar, doutor? Quer engrossar? Ué. O que vai acontecer quando ficar doente, Gorman? Quando tiver uma infecção? Quando for mordido? Acho que vai ter alguém. Alguém que não seja você. Gorman. Acho que vai ter alguém no comando. Não ela. Babaca. Deixa o Rick chegar. Ou o Dary chegar. Está fudido. Esse é o primeiro aí de vapo, mano. Por que você fica? Pode ir embora quando quiser. Por que você fica aqui? Ele fala. Não é tão simples quanto parece. Eita. Bem-vindo ao piso térreo do Hospital Memorial Grade. Não é a saída. Não existe. Ih. Não daqui. Não existe saída, mano. Não existe saída, mano. Olha só. Oxe. Ele fica só para ver zumbi. Porque para ele não tem motivo dele sair daí, né? Se ele sair, ele morre. Está porra o tanto. O Júnior está... Pegando a infecção dos inscritos. Não, é porque para mim todo mundo é louco agora. Olha o guardinha. Pegando o hospital e levar todos para Butler Park. Era perto da meia-noite quando ouvimos os jatos. As bombas. Os gritos. Eu estava no terceiro andar. A equipe da reação estava fazendo a varredura. Afinal, sabíamos que a coisa estava feia. Mas só vimos como estava mesmo quando voltamos para cá. A cidade tinha caído. Todos que conheciam-nos foram embora. Eles sumiram. Ficamos só nós no começo. Até a comida acabar. Começamos as buscas. Alguns de nós de cada vez. E vimos pessoas que precisavam de ajuda. Não se aguentando mais. Na mesma situação. Chegou uma hora em que não pude mais ignorar isso. Eu achei um garoto. Uma bomba tinha queimado as roupas dele. A pele. Adal falou que não podíamos desperdiçar os recursos. Então fizemos um trato. Eu usaria o que precisasse para curá-lo. E ele compensaria pelos recursos com serviços. Agora... Você não é o problema. Perdemos pessoas. Esse foi o problema. O Ransom surtou, tomou umas decisões e pessoas morreram. Adal cuidou das coisas. Ela cuidou dele. Nos ajudou a passar por isso. Nos manteve juntos. E vivos. Chama isso de viver? Estou respirando. Os pacientes estão respirando também. Fora dessas paredes, sozinhos, sem proteção, estariam mortos e nós também. Não somos nós que fazemos isso. Por pior que fique, ainda é melhor do que lá embaixo. É melhor eu voltar. Vamos ver o senhor travesti em encerrar por hoje. Está estável e precisa de 75 miligramas de clozapine. E amanhã, vai ser outro dia. Claro. Mande-se. Clic business. Não, não. E amanhã, vai ser uma pequena. Tanto. Tanto. E amanhã. Tanto. 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 Vai morrer? Morreu Eita Vai ser punido Ele protegeu ela Ele protegeu a Beth Ele teve uma convulsão Convulsão? Você ministrou com a Zepan, certo? Close Close a Pini Você disse close a Pini Não Não disse Ele disse sim Eita porra Qual que é a fita? Ele disse isso mesmo, mano Oh, esse cara tá atirando, mano Qual é? Tá armando pra cima dela? Vai bater nela Ai, que velha coroca, bruxa Cara de bunda Todo sacrifício que fazemos Precisa ser pro bem maior Quando não for Quando perdermos o controle Acaba tudo O fato é que você não é o bem maior Não é forte o bastante Eu sou forte Quantas pessoas tiveram que arriscar a vida pra te salvar? Aqui você é parte de um sistema As aulas mantêm meus homens felizes Quanto mais felizes eles ficam mais vão se esforçar pra manter tudo Isso não tem sido fácil Já houve muitos problemas Mas está funcionando E depois que nos resgatarem Vamos ajudar a recuperar o mundo Porque estamos aguentando Esse é o bem que fazemos aqui Esse é o bem que você faz aqui É isso que te faz valer alguma coisa Mas lá fora Você não é nada A não ser um cadáver Ou um fardo pra alguém Isso é besteira Eu vi isso quando você chegou Isso é besteira também? Certas pessoas não servem pra essa vida E tudo bem Desde que não tirem vantagem Das que servem Não está tão ruim quanto parece Eu estou bem Olha Ah não Jessica Quase não dói Já dá casal aí Caruso entrou em ação Tadinho do Chris Caruso parece aquele lá Que estava com o Ricky lá Ia bater no Ricky O Abraham É Só que forte Um plano de ação Vai Pirulito Ó Sala arrumada A dela Handsome chi O Tá Seca 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 Sempre Seca Ih, carai Que isso Deixou uma mensagem no chão Oxi Se alguém flagrar ela Vai sobrar pra ela, hein Fuck you A mensagem Menina, vai embora daí logo, véi Deixou as digitais Ela vai virar... A chave Ih Merda Vai virar zumbi A mulher vai virar zumbi Ela vai jogar ele no zumbi E é isso Vixe Ih, nojento Ó, virou Agora ela só precisa ganhar tempo e jogar ele lá Seja esperta, Bete Não desespera Isso Não desespera Calma Já era Esse cara tá fudido Mas no stealth, hein Zumbi Representa Toma, otário Boa 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 Vai, chama a Bete de fraca A mulher chama ela de fraca Toma então, fiote É isso Hum Sujo Se a mina ver que tá suja Fudeu Tá assustada Ih, carai A Joana estava te procurando Eu vi ela e o Gorma indo pra sua sala Obrigada, Bete Zoião da porra, mãe Ela vai na sala lá E vai tá o zumbi morto Ah não, agora tinha dois zumbis, né O que a mina mordeu E a própria mina Ele vai ficar por último, mano Vai logo, cara Não vai dar tempo não, acho Nossa Toda capenga Nu Vai logo, porra Pô, Cris Caralho A lanterna caiu Perigo da pesca O braço da mina Vai logo Vai logo O cara desce todo desajeitado Todo trouxa Oxe 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 Susto, porra Deslocou a perna A arma Vai cair do cu Vai cair do cu Nossa, tinha um zumbi esfomeado Vai cair do cu Isso aí, hein E atirou E atirou Só capa, vai Caraca Fala que a Betty é fraca Nossa Mano, eu quero estar vivo Pra quando um dia Lançar um jogo De The Walking Dead Estilo The Last of Us Eu quero estar vivo Pra esse dia Tem que existir um dia Tem Nem que demore 10 anos Mas tem que ter, mano Deixou ela aí Ah, mas o cara Ele tá E olha lá O policial O cara Ele tá com a perna Zoada, né Nossa Ele foi embora E deixou ela Vai se encontrar Com o bando E vai chamar ela aí Ela ficou feliz Ela ficou feliz Que ele escapou Tipo, dívida paga Nossa, ela apareceu A Momo Lembra que ele salvou ela? Ela apareceu A Momo É Porra E você deixava ele fazer isso Você sabe o que estava acontecendo aqui Está deixando acontecer Pra poder nos sobreviver Ninguém vai vir Ninguém vai vir Vamos todos morrer E você deixou isso acontecer Pronto, virou capeta Agora Ela está me confrontando Eu tenho uma arma Só porque vi uma foto quebrada Nem a foto O vidro Do quadro A foto estava intacta Copy playtime Já já Ela virou O Chucky Toda cortada Desse jeito No rosto É Olha só Caraca Que malandro Nossa, ele conhecia o cara Eles me expulsariam Talvez o Barmão até Até me mataria Eu não tive escolha Você tudo o que puder usar Quando prenderam o Cristo O Pedro negou ser o discípulo dele Três vezes Ele não teve escolha Não, três vezes Três vezes foi Pedro ou Judas Oxe Não sei Eu sei que Judas Traiu Vai matar o cara Modo psicopata É a Carol Por que? Como o caralho A Carol Foi parar aí Só sei de uma coisa Agora pode dizer adeus A todos esses malucos Idiotas Desse hospital aí Trouxeram a pessoa errada Para o lugar